Meu Deus do céu, tem muita coisa aqui, não, não, vou pegar aqui de cima aqui, tá, vamos lá, sem seguir a ordem aqui. Nós realizamos em 2021 mais de 150 operações de combate à corrupção. Tivemos aqui 220 mandatos de prisão temporária, 21 de prisão preventiva, tal, muita coisa aqui. Mas trabalhamos preventivamente e só as recomendações da CGU resultaram em economia de mais de 16 bilhões em 2021. A CGU realizou 31 operações de combate à Covid. A CPI lá do circo, do Renan, Omar Aziz e Randolfe, nada fez no tocante a combate à corrupção. Muito contrário, tentaram o tempo todo acobertar tudo o que acontecia lá. Só a CGU fez 31 operações de combate à Covid. E deixo claro, eles não apuraram lá uma denúncia gravíssima de desvio de 48 milhões de reais patrocinado pelo consórcio Nordeste, que estava à frente ao governador da Bahia, com seu operador, Carlos Gabas. Então, isso tudo está sendo apurado pela CPI do Rio Grande do Norte e pela documentação que já tem em mãos, está mais que comprovado em envolvimento. do governo da Bahia e também do Carlos Gabas. Alguma coisa a mais? Sim. A Caixa Econômica Federal sofreu muito com esse problema, presidente. Tanto que hoje nós ganhamos prêmios do TCU, CGU, de todos os institutos, mostrando a diferença da Caixa Econômica neste governo, o governo do senhor, para antes. Para o senhor ter uma noção, primeira vez na história que a Caixa ganha o prêmio de empresa com a melhor governança de instituições financeiras. E de 378 estatais, a gente foi terceiro lugar, o que nunca aconteceu. Então, só mostrando exatamente o que o senhor falou. A gente pegou uma estatal com vários problemas de governança e hoje a Caixa Econômica Federal é um exemplo de governança ética. E último ponto, que a gente soube ontem. O senhor sabia que a Caixa ganhou um prêmio, a maior nota no mundo, entre 155 bancos no mundo, de que? Preservação do meio ambiente. Quatro bancos no mundo ganharam. Um da Suécia, um da Suíça, um da Irlanda e a Caixa Econômica Federal. Valeu, Pedrão. Então, no seu governo. Eu participei contigo de replantio de árvores na nascentes do São Francisco, em Minas Gerais. Afinal de contas, se você não preservar as nascentes, não adianta você fazer a transposição do São Francisco, não vai ter água para chegar até o nosso Nordeste. Lembro também que a CGU do Wagner Rosário assinou 17 acordos de leniência, que representam 15 bilhões de reais. Destes, 5 bilhões e 500 milhões já retornaram aos cofres públicos. Deixo bem claro que todos esses casos de corrupção são do governo do PT. Ok? 12,17, a CGU da Leniência, só 5 não envolveram a Petrobras. O pessoal fala que a gente está cara. Está cara. Fica de ICMS. Mas também vejo que nós pagamos, nós não, vocês, né? Aproximadamente 90 bilhões de reais só de desvios daquelas três refinarias que foram anunciadas e não foram executadas pelo governo do PT. No plano estratégico agora, da Petrobras, está na frente lá o general Silvio Luna, são destinados, ele destinou, entre outras coisas, 8 bilhões de dólares para a refinaria de Abreu e Lima, Pernambuco, ou seja, a capacidade de Abreu e Lima brevemente de refino vai mais do que dobrar. E nós, em grande parte, na questão da paridade do preço dos combustíveis nossos, que é lei lá de trás, não é lei do meu tempo, é em função de nós temos que importar diesel e gasolina, porque não temos a devida capacidade de refino no Brasil. E outra coisa, quando se fala em gás de cozinha, vou repetir aqui, o preço do 13 quilos de gás lá na Petrobras está na casa dos 50 reais. Por que que chega a 130 no final da linha? Além, obviamente, da questão do engarrafamento, do transporte, da margem de lucro do vendedor. E ICMS, imposto dos governadores, que eu zerei o imposto federal no início desse ano. Temos também que nós tínhamos uma refinaria da Petrobras na Bolívia. E o que que o Evo Morales, presidente da Bolívia, fez na época? Entrou em contato com o tal de Lula da Silva, não sei se você conhece. No Ministério das Relações Exteriores estava o tal de Celso Amorim, não sei se você conhece. E acertou entre eles que a Bolívia iria nacionalizar a refinaria. E o Lula falou que ele tinha razão, podia nacionalizar. E o Celso Amorim falou o que, inclusive? Para corroborar com essa nacionalização. Que o Brasil estava tendo um comportamento imperialista. Então era justo o Evo Morales encampar, nacionalizar essa refinaria. Que de lá também vinha gás aqui para o Brasil. Então tivemos falta de produtos, é comum, o preço sobe. Então agradeço aí a nacionalização de uma refinaria da Petrobras, por parte de Evo Morales, corroborada, colaborada com o tal de Lula da Silva, da que está falando agora que vai interferir na Petrobras. Ele tinha que interferir para que a Petrobras não fosse expropriada.